É, você não sabe que precisa de uma limpeza de ouvido até você encontrar um indiano. Tocou o cérebro agora? Tocou um pouco. Fala galera, estamos aqui em Itapovan e hoje a gente vai procurar fazer algumas coisinhas diferentes. E no caminho aqui andando a gente já encontrou um cara que vai limpar o ouvido da Ingrid. Porque ela disse que está com o ouvido todo sujo e vambora. Olha, é doideira, né? Eu já tinha visto isso, fiquei curiosa. Ai meu deus, eu estou com um pouco de medo. Olha, dando uma checada. Ih! Será que dói? Não é pontiagudo. Ele disse que não é pontiagudo. Tem um cotonecozinho ali. Nossa, só o ceroto! O meu vai sair um monte galera, porque o meu ouvido enche mesmo de cera. De cera. Ele te limpa, 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 mas está sempre sujo. O legal é que ele anda com o algodão já na própria orelha dele, já fica ali a serviço. Na hora que precisar limpar a orelha de alguém, já está ali pronto para pegar. Não. Não dá nada. Não? Não dói. É bem... Não é? Put medicine. Medicina e Arovedi. Uhum. É botar um líquido aí para sair mais, eu acho. Quer outro? Arovedi. Arovedi, member. Arovedi, very good clean. Arovedi, medicine, oil. Arovedi, very good tea. Ok. Inside. Inside. Put medicine. Inside put medicine. Inside put medicine. That is soft. That is soft, it is clean. It is very, very happy, good clean. Oil medicine. Very good clean. Ok? You medicine. Ok. Extra price. Pick a fast move. This put medicine is very good clean. Alright. You medicine? You medicine? No. Medicine clean? Ok. That's ok. Extra price. Extra price, how much? 300. 300? Yeah. Very good price. Good price, brother. Ah, my God. Too expensive. Mais caro. É. Vai. Já está aqui. Tá bom. Já estava falando ali que era 100 para limpar os ouvidos, agora, mais 200 para passar aí o olinho, galera. Arovedi, inside put medicine. Arovedi, inside put medicine is a dirty soft. A dirty soft, the kit out. It's open. Very happy, good cleaning oil medicine. Ok. Só que a medicina de óleo é muito bom para eliminar a sujeira. Ok. O meu vai dar trabalho. Olha. Vai ter que se esforçar para ganhar as 300 rupi. Eita. Tocou o cérebro agora? Deu um pouco. Deu um pouco. Só aquela cutucadinha de leve. Só aquela cutucadinha de leve. Olha a galerinha. Aqui está os produtinhos dele. A maletinha e tal. Com os olhinhos. Ok. Agora é leve. Mão leve? Sim, sim. É um incômodo, mas não dói. Sua vez. Como? O Thiago... Ele já falou para mim que está muito sujo. É, porque o meu, gente, eu cuido, tá? Por isso que não saiu muita coisa. Mas o do Thiago eu estou achando que vai sair aí é o lixão do mesmo cinto. É, o óleo entra mesmo no cérebro, né? É, para amolecer, né? É, para amolecer aqui a fiação. É isso, pessoal. No meio do esgoto, com muita calçada. Eu já tinha visto isso, essa limpeza aí. Eu achei bem interessante. Falei, eu quero fazer quando estiver na Índia, hein? Eu já sabia que deu. É, agora começa. É assim mesmo. Está indo muito fundo aí. É assim mesmo. Olha isso! Está vendo? Muito sujo. Eu avisei. Falei que o meu vidro estava sujo. Deixa ele enfiar, amor, não vai. Estou escutando o meu coração agora. Não, não se mexe. Não se mexe. Olha aí. Está só um pouquinho sujo. Falei. 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 Ele vai acabar com esse cotonete aqui. Agora vai valer o preço. E o cheirão de bosta aqui, olha. Na boca. Aí, olha. Que nojo, pessoal. Está achando o quê? Está achando o que? Está achando que eles estão higiênicos aqui? Eles estão envolvidos. Fazem a barba, o cabelo. Tudo na calçada, né? Olha. Nossa, está subindo mesmo. Cheirão de coco. E hoje a gente decidiu sair para a rua e falou, não. Vamos fazer umas coisas diferentes hoje. Encontramos logo uma limpeza de ouvido. É, você não sabe que precisa de uma limpeza de ouvido até você encontrar um indiano. E as mais feias eram do Tiago, pelo amor de Deus. Não, não estava tão feia assim. Já está finalizando. Tanto que ele está demorando mais do Tiago que o Tiago. E aí, galera. Agora a gente está até ouvindo melhor, viu? Sim. Nossa, dá uma sensação estranha porque volta a ouvir mesmo. Está até doendo um pouco. Acho que dá as cutucadas. É, dá umas cutucadas nervosinhas até no cérebro, assim, que dá uma aflição. Só que se você se mexer é perigoso ali, né? Perfurar ali o tímpano. Então, vamos confiar no trabalho do homem e confiar que ele não vai ferrar com o seu ouvido. Nosso amigo Rohit. É, o nome dele é Rohit. Vocês vieram aqui para Tapovan. Vem aqui perto do Beatles Café que vocês vão encontrar esses caras aqui que eles andam com a maletinha escrito Ear Clean. É, o primeiro falou que era 100, depois ele começou a oferecer outros líquidos aí que limpa melhor e foi para 300. Só que daí a gente chorou um descontinho e ele abaixou para mim e para o Tiago. O vídeo passado era para ser o vídeo de eu fazendo a barba lá em Jaipur. Só que eu acabei deletando o vídeo por besteira, sem querer mesmo, deletei. Mas vamos ver se a gente encontra aqui um barbeiro aqui na rua para a gente ir. E era um vídeo tão legal que o barbeiro estava mesmo na calçada, gente, tudo na calçada. E o Tiago fez ali, tinha ficado incrível, mas infelizmente aconteceu. Só que agora já cresceu, cresce muito rápido, né? É, a barbinha cresce rápido, galera. Vamos ver se a gente encontra aqui um então andando aqui nessa rua. Aqui na Índia é assim, demos uns 5 passos, desliguei a câmera. Já achou. E já encontramos aqui um barbeiro aqui fazendo na rua. Vamos ver se ele deixa a gente gravar aqui e eu vou fazer a barba ali com ele. E aqui está até mais chique do que a última vez, né? Ele tem um banquinho, um espelho, ó. Outra vez o homem estava na calçada mesmo. Estava na calçada e era aquele saco de batata assim na calçada, do lado do esgoto. Então aqui parece que está mais chique. Está aqui então, olha, os instrumentos do homem. Vai anotando aí, vai anotando aí que o negócio aqui é bom. Gente, olha. Olha o estado do pente. Vamos embora. Vamos embora. Agora vai passar um creminho. Vai fazer, né? Vai deixar o bigodon e vai tirar a barba. Tem que manter a classe. Eu vi ele que ele meteu uma água. Já fez um limpego. Agora passando ali um produto. Essa é uma tomada. E aí galera, deixa aí nos comentários se você teria coragem de cortar o seu cabelinho aqui nesse barbeiro. Como assim? Fala aí. No meio da rua assim. Calma aí. E o velho não fala muito inglês então não dá pra conversar muito não. Não tem muito papo. O negócio mesmo é navalhada e cai fora. Isso aí galera, experiência na Índia. Eu vejo o vídeo dos caras aí ó. Fazendo vidinho cortando o cabelo nos lugares. Mas nunca vi alguém cortando assim ó. O lugarzinho aqui é anti chuva ó. Mostra aí em cima. É só o lome. Tá ótimo gente. O que vale é o profissionalismo, né? É verdade. Eu acho muito profissional e até tem pessoas esperando aqui. Ele passou o Thiago na frente. E assim, tá fazendo até uma massagem boa aí né amor? Tá igual o outro homem lá né? Eu acho que ele se gosta de cuidar bem quando é turista assim. Parecendo o Kiko no episódio do Chaves. Ó, mas pelo menos aqui tá, o paninho tá limpinho, não tá com sangue. Entendeu? Essas coisas que a gente tem que tomar cuidado ó. Vai trocar a lâmina. Limpou no pano sujo a lâmina nova? Limpou. Mas não tem problema. O porta aqui é lâmina nova. E bora, começou. Não pode falar agora... E bora, começou. Não pode falar agora. para não desmascar está aquela limpada do pano vai passar pedrazinho pedra isso para limpar super bom não é gelo não, é um sabonetinho é a famosa pedra lá que o outro cara usou é, uma pedrinha deve ser para tirar as bactérias pode ser mesmo um sabão tem cheiro de sabão? um pouquinho um pouquinho de cheiro de sabonete então pode ser que é fica aí a curiosidade alguém que sabe o que é diz nos comentários mas parece refrescante, né? é, está queimando um pouquinho mas é para matar mesmo as bactérias acabar com todas elas é isso, agora o que será que vai pegar, né? ou é para dar banho nelas também pegou ali uma coisa, não sabemos o que é estava escondido, atrás do espelho creminho secreto dois reais ou um creme secreto? cinco estrelas cinco estrelas a gente não sabe se ele sabe inglês, né? eita 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 será que o cabelo não vai cortar? não sei o cabelo está feio também, né? é show a bactéria aquele banhinho básico de lei pressão se a gente usar ou é bruto pegou mais um produto ali, hein? ele deixa os produtos dele escondidos eu acho que ele só usa com os cliente premium só com o VIP tá cheirosinho os produtos cheirosinho pegou mais um, gente é um tratamento, hein? esse eu acho que é para... as barbas, né? as barbas cortou, né? mas não cortou nada ele é tão eficiente que não deixou nenhum corte skin care, skin care deixa eu falar aí, galera as vezes na rua você vai ser mais bem tratado do que dentro do salão, tá? ó tratamento VIP especial ó mas sai... eita amassando meu crânio agora nossa que bom que bom, cara relaxamento total eu fiquei com vontade eu tinha perguntado se ele fazia a massagem né? ele falou que achava que não ó meteu uma massajona aqui, ó poderosa, hein? pode deixar mesmo tonto sai daqui tonto muito bom, velho muito bom agora acho que ele vai agora, vai eu achei que ele não ia fazer o cabelo mas acho que ele vai fazer agora depois da maçã serviço completo, filha é, serviço completo não tem segredo aqui na rua é 100% tratamento 100% VIP o cabeleireiro só com tesoura hum, é raro hoje em dia, hein? é, tem muito de tirar, né? na verdade, não não, tá bem curto ainda por conta da última vez, né? mas ele vai tirar o sucesso na minha hora ela tá até com o mesmo modelo e ele vai só ficar acompanhando deixar retinho é assim, pessoal já tá fazendo filo aqui, tá? porque o Zéio é brabo já tem pessoal esperando e eu tô quase cortando meu cabelo sei lá já percebi que eles não gostam de tirar o volume eles cortam, laparam mas deixam o cabelinho ali, né amor? não deixam eles não gostam de tirar o papá não, né? não gosta de ficar careca não ele fez o desenho bonitinho mas não tirou nada assim do volume do Thiago bom que assim sai todas as caspas, né? é a massagem é boa agora eu vou fazer a massagem no corno todo mundo observando é uma massagem os caras aqui acham graça, né? eles não tem o costume de de ver assim um estrangeiro fazendo cabelo não nesse cenário, né? é eles acham graça, para pra ver para pra assistir tá aqui, ó tratamento do Vico vê se ele vai tirar um pouquinho de cima só vai dar aquela pincheada penteadinha aquela básica, né? para o ladinho uhum olha nossa vai ser um ator de Bollywood falar que eu não pareço indiano agora é mentira nunca será agora vocês estão mentindo não é, pessoal? estão querendo me enganar, hein? aquela limpeza olha prontinho, prontinho, prontinho ameijo e aí, amor, o que você achou? gostei, gostei cortezinho indiano? maneiro thank you galera, gostei muito cobrou 200 rupias, né? e o outro lá na calçada cobrou 500 pra vocês verem ele já era ladrão esse foi justo e por ele ter sido justo, né, amor? damos pagamos o dobro, né? pagamos os 400 e é bom, né? dar uma gorjetinha assim ainda foi muito bem tratado com a massagem o homem teve uma massagem boa, viu? quase caiu caiu ali minha pressão e aí, galera? tá aprovado o corte aqui no barbeiro? e aí? tá aprovou? eu aprovei eu gostei muito e eu fiquei até com inveja da massagem é, ela tava querendo a massagem também quase que ela sentou na cadeira do homem pra fazer a massagem é melhor que ele cortava minhas pontinhas pra rogar a massagem dixos canária dixos e aí sangra chá mol gu